Olá, sou Luiz Carlos Antunes, curso de Filosofia da Faculdade São Judas, Campus Moca. Esse trabalho é coordenado pela professora Cíntia Pichini. Eu apresento a aula de hoje sobre introdução à filosofia política, com dois pensadores do anarquismo, Pierre Joseph Proudhon e Michael Bacolini. Começo com Proudhon. O anarquista Proudhon era admirado por Marx. Os dois eram amigos e costumavam discutir os grandes problemas da sociedade do século XIX, que vivia momentos de efervescência econômica, social e cultural. Quando Proudhon publicou Filosofia da Miséria, Marx leu, não gostou e respondeu com o livro A Miséria da Filosofia, decretando o rompimento de relações entre amigos. O livro de Proudhon, cujo título completo é Sistema das Contradições Econômicas, ou Filosofia da Miséria, É uma das dissertações de política econômica mais do que um tratado de economia. O autor se utiliza de um estilo acalorado, pendendo, às vezes, para a oratória, para defender seus pontos de vista na análise econômica. Melhor dizendo, na descrição dos novos momentos da economia que evolui e se moderniza por meio da industrialização, prevendo um futuro nada promissor para as classes menos favorecidas, as quais, se não se unirem em defesa de seus interesses, serão fatalmente jogadas na miséria, produto final e pérfido do novo sistema econômico, repleto de contradições, cujos malefícios recaem exatamente sobre os operários, os camponeses e os pequenos mercadores. Proudhon, continuo com a apresentação aqui sobre Proudhon. Em 19 de janeiro de 1865, morre na França, Pierre-Joseph Proudhon, filósofo e economista polístico, que seria considerado um dos mais influentes teóricos do anarquismo. Participou da Revolução de 1848 e, entre 1849 e 1852, ficou preso por conta de suas críticas a Napoleão III. Em 1851, escreveu Ideia Geral da Revolução no século XIX, obra em que expõe a visão de uma sociedade federalista de âmbito mundial, sem um governo central, baseado em comunas autogeridas. Os comunistas acabaram por rotular o de reacionário, quando defendeu a união entre proletários e burgueses. Uma frase de Proudhon. A queda e a morte das sociedades são fruto do poder de acumulação, possuído pela propriedade. Propriedade é roubo. Vamos contextualizar esse título aqui. Pierre-Joseph Proudhon, político e pensador francês, fez sua famosa declaração de que propriedade é um roubo, na época em que muitos na França se sentiam frustrados com os resultados das revoluções das últimas décadas. Quando Proudhon publicou O Que É Propriedade, já haviam passado dez anos desde a Revolução de 1830, que acabaram com a monarquia dos Bourbons. Esperava-se que a nova monarquia de julho finalmente traria a visão de liberdade e igualdade corporificadas na Revolução Francesa, em 1789. Por volta de 1840, o conflito de classes era grande e a elite havia ficado mais rica enquanto as massas seguiam pobres. Muitos viam o resultado das lutas políticas não como liberdade e igualdade, mas como corrupção e aumento da desigualdade. Proudhon disse que os direitos à liberdade, igualdade e segurança eram naturais, absolutos e invioláveis e constituíam a própria base da sociedade. No entanto, ele dizia que o aparente direito à propriedade não se igualava a esses. De fato, ele insistia que a propriedade minava esses direitos fundamentais, enquanto a liberdade dos ricos e dos pobres coexistia. A propriedade dos ricos continuava à margem da pobreza de muitos. Assim, a propriedade era essencialmente antissocial, uma questão primordial para a classe trabalhadora e os movimentos socialistas que emergiam na Europa no século XIX. E a declaração exaltada de Proudhon contém em si o fermento revolucionário da época. Mikhail Bakunin O revolucionário russo Bakunin investigou as exigências para a satisfação política e moral da sociedade. Naquela época, a sociedade era vista como uma associação de indivíduos sob autoridade de um governo ou da igreja. Bakunin argumentava que os humanos só se realizariam de verdade ao exercer e ao se rebelar contra a autoridade, quer dos deuses, quer dos homens. Mikhail Bakunin, um revolucionário russo que contribuiu determinadamente em teoria e prática para o desenvolvimento do anarquismo na Europa Ocidental, tendo influência nos rumos do movimento de trabalhadores em nível mundial. Bakunin nasceu em uma família de nobres russos, foi educado em casa e seguiu aos 14 anos para a carreira no exército, abandonando-a em 1835. Em seguida, vai a Moscou, onde participa do círculo de Stankiewicz, aproximando-se do romantismo e pelo idealismo alemão, especialmente por Fitch e Hegel. Em 1840, vai a Berlim, onde integra-se a esquerda hegeliana e publica artigos. Converte-se ao comunismo e toma contato com a causa dos eslavos, ingressando na luta contra o imperialismo. Influencia-se na relação com Proudhon e tem contato com Marques. Participa, em 1848, dos levantes na França e da insurreição de Praga e, em 1849, prepara a insurreição da Boêmia e destaca-se como comandante militar do levante de Dresden. Preso, permanece na prisão e no exílio com os trabalhadores forçados de entre 1849 e 1861, quando foge, chegando a Londres. Logo integra-se à vida política, escrevendo e atuando. Vai em 1865 para a Itália, onde desenvolve intenso trabalho de propaganda e organização, fundando a Fraternidade Internacional, uma organização política secreta. Em seguida, participa dos congressos da Liga da Paz e da Liberdade, em 1869 e 1868, quando a maioria dos membros da Liga nega-se a aceitar o programa socialista, federalista e antiteísta que propunha. Esse fato fez com que Bakunin e outros militantes rompessem e fundassem a Aliança Democrática Socialista. É somente em meados dos anos 1860 que Bakunin adere completamente ao anarquismo, fato que se consolida com sua entrada na Internacional. Produz nesse momento diversos escritos e envolve-se nas discussões de seu tempo. Exerce ampla influência na Internacional, especialmente nos países latinos. Ameaçando a hegemonia de Marx, ele foi expulso em 1872 da Internacional, quando funda com um amplo setor egresso da Internacional, a Internacional Antiautoritária. Participa da insurreição de Bolonha em 1874 e, ao final da vida, retira-se da política e falece na Suíça em 1876. Destacam-se, no último período de sua vida, algumas de suas posições. O materialismo não economicista, como método de análise, a crítica do capitalismo, do imperialismo e, fundamentalmente, do Estado. A estratégia de luta do proletariado internacional, o classismo e a própria concepção de classe e de sujeito revolucionário, além da defesa intransigente da revolução social. Pois bem, vamos lá, dando continuidade. Na Europa do século XIX, surgiam os Estados-nação modernos. A democracia se espalhou e a relação entre indivíduos e autoridade foi revista. Em Deus e o Estado, o revolucionário russo Mikhail Bakunin investigou as exigências para a satisfação política e moral da sociedade. Naquela época, a sociedade era vista como uma associação de indivíduos sob autoridade de um governo ou da igreja. Bakunin argumentava que os humanos só se realizam de verdade ao exercer sua capacidade de pensar e ao se rebelar contra a autoridade, quer dos deuses, quer dos homens. Ele fez um duríssimo ataque à alucinação religiosa, argumentando que ela é uma ferramenta da opressão para manter o povo sérvio, que ajuda os poderosos a manterem sua posição. A vida para as massas seria miserável e o consolo só viria com a crença em Deus. Mas viver de acordo com religião amorteceria a razão, impedindo a liberdade humana. Bakunin argumentava que os opressores do povo, os sacerdotes, monarcas, banqueiros, policiais e políticos, concordariam com a máxima de Voltaire, de que se não houvesse Deus, seria necessário inventá-lo. Em oposição, Bakunin insistia que a liberdade exigia a abolição de Deus. Aceitar a instituição do Estado, feita pelos homens, também escravizaria o povo. As leis da natureza limitariam a ação humana, mas Bakunin achava que, ao se descobrir tais leis, não seria mais necessária nenhuma organização política para regular a sociedade. Todos poderiam conscientemente obedecer as leis naturais, porque cada um saberia da autenticidade delas. Mas, quando há imposição de leis, mesmo as verdadeiras, os indivíduos deixam de ser livres. O poder corrompe Bakunin defendia que, ao agir como guardiões da sociedade, mesmo as pessoas mais eruditas e informadas se corrompem. Elas abandonam a busca da verdade, querendo, em vez disso, proteger seu poder. As massas mantidas na ignorância precisam de sua proteção. Bakunin acreditava que, de forma similar, o privilégio mata o coração e a mente. O que se tirava disso para Bakunin é que toda autoridade deveria ser rejeitada, mesmo aquela baseada no sufragio universal. Essa era a base do anarquismo, a qual ele disse iluminaria o caminho humano para a liberdade. Os escritos de Bakunin e o ativismo ajudaram a inspirar o surgimento de movimentos anarquistas no século XIX. Suas ideias impulsionaram a ascensão de um grupo distinto de revolucionários, alinhados com a crença de Marx. Mais uma frase famosa aqui do Bakunin. Se você pegar o mais ardente dos revolucionários, dar poder absoluto a ele, assim, em um ano, ele será pior que o próprio Cisar. Pois bem, essa foi a introdução ao anarquismo, abordando os filósofos anarquistas Mikhail Bakunin e Proudhon. Obrigado e até a próxima.